Galera, seguinte, Spider-Man 2, mais novidades sobre esse game aqui que tá vindo somente, somente para o Playstation 5 que a gente vai entender aqui nessa matéria. Se você é novo aqui no canal, já dá um... se inscreve aí se você gostar desse tipo de conteúdo, deixa aquele like, é claro, então assiste o vídeo até o final pra ver se eu sou merecedor disso, tá? Pra quem não me conhece, sou o Diniz, seja muito bem-vindo a esse canal. E galera, seguinte, vamos lá. Marvel's Spider-Man 2 foi desenvolvido sem concessões, afirmações. O que que é isso? É que o jogo está sendo feito agora sem nenhum tipo de preocupação de que lançava pra forte de outra geração, né? Ou seja, Playstation 4, né? O jogo tá sendo desenvolvido somente para o Playstation 5. Segundo o G-Wire, o Playstation 5 vai beneficiar muito a qualidade de Marvel's Spider-Man 2. Ó, se diga só, esse jogo tá muito promissor. Já fiz vídeo falando sobre isso e a promessa aqui de G-Wire, o negócio aqui tá ficando estigante. O meu hype tá aumentando, galera. Eu, meu, sou suspeito a falar, tá tocando o som do Batman aqui. Olha atrás aqui, ó, do meu estúdio aqui, ó. Homem-Aranha pra tudo contelado, João Gibi. Nossa Senhora, cara, você é louco. Então vamos lá. Eu li algumas por cima aqui dessa notícia e, meu Deus, galera, um dos próximos grandes lançamentos do Playstation 5, Marvel's Spider-Man 2, vai ser o primeiro game da série que não estará disponível pra Playstation 4. Ponto. Segundo o presidente da Sony, G-Wire, isso permitiu a Sony criar uma experiência que não vai fazer nenhuma espécie de concessões. Ou seja, nenhuma preocupação, praticamente, de fazer o port de otimização pra Playstation 4, né? Vamos lá. G-Wire falando, abre aspa, eu estou certo que Marvel's Spider-Man 2 vai ser um lançamento animador, porque Marvel's Spider-Man, lançado no Playstation 4, é um marco. Ponto. O título foi um grande sucesso no Playstation 4 e é apreciado por milhões de usuários. Fecha aspa. Afirmou o G-Wire em uma entrevista concedida à revista japonesa Febitsu. Galera, o negócio tá promissor demais, cara. Eu tô muito ansioso pra que no Playstation Showcase ele mostre. Cara, você é louco, cara. Eu tô ansioso pra esse Playstation Showcase aqui. É, praticamente, certeza que vai mostrar o Spider-Man 2 lá no Playstation Showcase. É claro que no Playstation Showcase vai ser mostrado, transmitido via stream, né? O evento, então não vai dar pra gente ter a noção totalmente de como que vai estar ali funcionando. A gente vai ter a noção, certamente, jogando. Tomara que já abra a pré-venda desse jogo, cara. Tomara que já abra a pré-venda, cara. Eu tô maluco, cara. Eu tô maluco. Sinceramente, pessoal. Eu tô maluco. Assim que abrir a pré-venda, pessoal, não é pensar duas vezes, cara. Vamos lá. Marvel's Spider-Man 2 vai aparecer no próximo Playstation Showcase. É, certeza, né? Pelo que o presidente da Sony afirmou, o título indica que Marvel's Spider-Man 2 teve uma recepção bastante positiva nos testes internos produzidos por seus criadores. No entanto, a Sony ainda não mostrou muitos detalhes sobre ele para o público. Algo que deve mudar em breve. Claro, só foi mostrado só um teaserzinho, né, cara? Do Peter e o Marvel's Morales lá e meio que aparece o Venom ali, né? Caso os rumores de que o game vai fazer sua estreia em setembro deste ano sejam verdadeiros, tudo indica que ele vai ser uma das estreias do próximo Playstation Showcase. Programada para o dia 24 de maio, a transmissão vai trazer uma hora de novidades para o Playstation 5 e para o Playstation VR. sequência direta dos eventos de Marvel's Spider-Man e Marvel's Morales. Spider-Man 2 promete trazer uma experiência focada em dois protagonistas com poderes diferentes. Embora a Sonic não tenha divulgado muitos detalhes sobre o jogo, ela já confirmou que Venom vai ser um dos seus principais vilões. Mas, meu amigo, cara, eu espero também que tenha até um multiverso aí nesse jogo, cara. Caraca do céu, cara. Mas, enfim, para quem ainda está se perguntando se ainda vai sair Spider-Man 2 para o Playstation 4, isso aqui já é mais uma afirmação que não, cara. Já é mais uma afirmação que eles estão focados totalmente em trazer esse jogo somente para o Playstation 5. Apesar de ser um grande título, né, eu menciono sempre o Ratchet & Clank porque ele é da mesma empresa. Claro que o Ratchet & Clank não tem o mesmo peso que o Homem-Aranha, mas o Ratchet & Clank é um dos jogos que foi lançado somente para o Playstation 5. E ele usufrui muito, muito. É um jogo que tem a qualidade gráfica com animação. Cara, se você assiste um filme da Pixar, da Disney, cara, aquele jogo ali é surreal de beleza gráfica em questão disso. Performance de gameplay, a velocidade dos tempos ali, cara, é surreal. Aquilo ali realmente não rodaria no Play 4. Ah, mas se eu otimizar para 1080, 30 FPS, aí vai ser outro jogo, cara. Aí vai ser outro jogo, mas aquele jogo ali, do jeito que ele está, do jeito que ele foi proposto para rodar no Play Show 5, ele é uma das melhores experiências no Play Show 5, assim como Horizon Forbidden West. E Horizon Forbidden West tem um port para o P4, mas a diferença é gritante, cara. É gritante. Só quem tem, só quem jogou, sabe o que eu estou falando, quem jogou prestando atenção e tudo mais, né, pessoal. Porque tem gente aí que vai olhar e vai falar, ih, nada a ver, porque cada um vai ter sua opinião. Mas a minha opinião é que, de fato, eu já vi que eu conversei com muita gente que já testou também, o negócio é insano. E acredito que o Homem-Aranha vai ser a mesma coisa, tá, pessoal? Mas, enfim, essa é a notícia aí do Mario Spider-Man 2, que está vindo para o P4, que eu estou muito, muito animado para jogar esse game, cara. Nossa, vocês não têm noção, cara. Galera, comenta aí o hype de vocês. E, é claro, chegou até aqui, gostou desse tipo de vídeo? Deixa aquele like, se inscreve para não perder os próximos conteúdos. Galera, muito obrigado a todos, estamos juntos. Até o próximo vídeo.